Gente, boa tarde! Infelizmente o vídeo sobre esse CD foi bloqueado, fiz um vídeo de 15 minutos, porque esse é um CD que eu gosto muito, totalmente bloqueado. Primeiro veio uma mensagem parcialmente bloqueada, depois totalmente bloqueada. Já falei várias vezes que eu entendo isso, entendo, mas não entendo tanto, porque meu canal não é monetizado, tem direitos autorais, não poderia monetizar em cima mesmo. Estou divulgando, é um CD que eu gosto. O impacto, repercussão, lógico, ninguém pode imaginar, é mínima, porque são pouquíssimas pessoas que vêm, mas eles não gostam que toque as músicas deles. Ok, então ao invés de apresentar com as músicas, eu vou só comentar aqui, Park Life. Foi lançado rapidamente no Brasil, imagino que ele tenha sido relançado ao longo dos anos. Para quem não conhece, o Blur é uma banda inglesa, um quarteto, do início dos anos 90. Está aqui a capa. Este é o terceiro álbum deles, já fiz vídeo sobre os outros dois que não foram bloqueados, o Leisure e o Modern Life is Rubbish. Aqui as faixas. É um CD com muita música, 16 ao todo. Para quem não conhece, o Blur, esse é o famoso Damon Albarn, que depois teve o Gorillaz, tem a carreira solo. Está para lançar um CD agora, sobre um projeto dele na Islândia, foi na Islândia. Ele é um cara bem criativo, gosto bem dele. O David Rowntree, que é o baterista. O Alex James, que esteve no Brasil, baixista. Lembro de uma reportagem dele, fantástico, o problema dele com o problema de saúde que ele teve. E o Graham Coxon, guitarrista, grande fã do Pink Floyd. Recebeu, deve ter pago uns 15, 20 reais. Foi em 95 que eu comprei, já era plano real. Vem com as letras. O Bluffs, muito sucesso. Não um sucesso extremo, mas muito sucesso. Principalmente na Inglaterra. Os álbuns deles ficavam no primeiro lugar, próximo no primeiro lugar. Ganhava prata, ouro. Lá não tem platina, né? Mas venderam aí alguns milhões de LPs e CDs, principalmente no mundo. Se quiser acessar os Estados Unidos com a faixa Song 2, que eu não gosto. Eu tenho CD, mais pra frente eu vou fazer. E aí eu já não vou nem gravar, porque... Pô, você fica aí 15 minutos gravando, mais o tempo que você espera fazer o upload. E aí depois vem essa notícia triste. Foi a grande banda, ou é... Não foi, né? Do Oasis. Não sei. Eu acho que esse é um pouco mais sesco do Oasis. Porque é um pouco... O som deles é um pouco mais pop, é um pouco menos rockero. Esse álbum é bom demais. Tem algumas faixas. Uma faixa ou outra me lembra Pink Floyd no início. Uma outra faixa me lembra... A música francesa, o tal de Ie-e dos anos 60. A Leticia Sadier. Leticia Sadier do Stereo Lab Canta Aqui, numa faixa. E é um rock, é um pop rock de qualidade. E aqui tem a música mais linda do mundo, que eu mais gosto deles, de todos os tempos. This is a LOL. Então tá aqui, gente. Blur, um baita grupo pop, em inglês, dos anos 90. Que ainda... O último CD dele eu comprei lá fora. Não, comprei aqui. Em 2014, quando chegar a época eu também vou comentar. Gostei bastante. Eles têm aí uns 8, 9 CDs, mais ou menos. Se você quiser começar a ouvir o Blur, provavelmente as pessoas vão te dizer que o melhor álbum é aquele que não tem título. É o que tem a canção Song 2. Tem aquelas coisas... Uhul! Yeah, yeah! Aquelas coisas bem legais, né? Assim, da juventude estadunidense, anos 90, que o restante copiou. Ou pelo menos aqui no Brasil copiar bastante. Essa geração BBB e... Pô, eu não vou ficar falando essas coisas não. Então tá aí, gente. Um CD bem maneiro, bem legal. Eu queria muito que todo ano eu pudesse conhecer aí umas 3, 4 bandas, de preferência britânicas, que fazem um pop de qualidade. Eu sei que deve existir. Mas hoje em dia, pra mim, descobrir as coisas é muito mais difícil. Da última viagem que eu fiz em Lisboa, teve um dia que não tinha ninguém lá na FENAC onde eu tava. E o funcionário perguntou se queria ajuda. Eu falei que queria... Expliquei minha situação pra ele. Olha, eu queria acompanhar. Hoje eu não consigo mais. Ver o que se passa de bom no rock aqui na Europa ou no mundo. Me dá uma ideia aí. E ele tentando, né, você descobrir CD pros outros ouvirem, não é fácil. Ele foi me indicando muita coisa. Muitos eu já tinha. Outros eu sabia que eu ia gostar. Consegui trazer uns 3 ou 4 CDs de coisa muito boa. Mas é... É assim, um acesso que eu não tenho aqui. O melhor que ocorre é você ir na loja e ir procurando. Tem o serviço de streaming também. Eu conheci alguma coisa por meio de serviço de streaming que eu não teria conhecido. Se não fosse dessa maneira. Originals, né, a banda dinamarquesa Mew, a banda norueguesa Rakes Up, né. Foram bandas que eu conheci por meio de serviço de streaming. Mas não é lá muito fácil. É muita coisa e muito difícil de encontrar, né. Legal mesmo. Quando eu fui em Londres, já comentei sim em vídeo. Aliás, eu comentei nessa gravação que eu tô bloqueada nesse vídeo. Quando eu fui em Londres, eu fui na Sister Ray, que é a loja de disco da capa do segundo Oasis, né. Na Berwick Street, bem no centro de Londres. E eu vi lá 200 CDs de bandas novas. 200, literalmente, que eu nunca tinha ouvido falar. A minha vontade era pegar um banquinho, tamburete, entrar dentro da loja e falar, ó, vou ficar o dia inteiro ouvindo que vocês põem pra tocar. Porque os funcionários vão trocando CDs, né. E vocês me cobram aí pra mim ficar sentado e ouvindo, né. Então, o cliente tem essa oportunidade. Imagino que no Rio e em São Paulo isso seja possível. Aqui já é mais difícil. Tô olhando lá fora. Aqui perto costuma ter, às vezes, falcão, gavião. Já uma vez esteve aqui na minha cobertura. Achei legal demais. Mas o... O pessoal que mora em grandes centros ou cidades... Não precisa ser grandes centros. Cidade que tem... Porto tem 150 mil habitantes. Tem uma pá de loja lá. E tem a oportunidade de conhecer muita coisa ouvindo o que o vendedor, o dono, está ouvindo. Está pondo pra vender. Eu não tenho essa facilidade. Um abraço, gente. Obrigado pela atenção. Mais de 2 mil vídeos já no meu canal. Quem diria, né. Tchau.